Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou dividir por você e compartilhar, né? Um programa para maiores de 40 anos, ok? E vai ser toda a diferença. Então, se você me conhece, eu sou o Alton Moresky e estou atingindo o meu canal, o Bukigai. O Bukigai representa a razão de ser. E dentro da proposta, né, da razão de ser, do Bukigai, eu ofereço muitas pessoas que possam ser, não só algo que eu te conheci, mas também de prática e a apresentação de fato. Então, hoje eu estou dedicando para nós estudarmos juntos, né, desse nosso fit, aqui na Academia de Verdade, onde eu estou toda quarta-feira, das 15h30 às 17h30, com um encontro marcado por fevereiro. Nós podemos fazer esse encontro aqui, virtual, como também nós podemos fazer um encontro aqui, presencial. É só você agendar e marcar a sua visita para a quarta-feira, às 15h, começando, ok? Então, você entra em contato comigo pelo meu WhatsApp, que vai estar aqui embaixo, no meu tapete. E lá a gente vai agendar para o nosso encontro presencial. Neste momento, então, nós vamos estudar o que é importante para você fazer e, se já for maior de 40 anos, melhor ainda, ok? Então, vamos lá, um programa bastante simples. Primeira atividade que você tem que colocar na sua agenda, é o Taiti Interno. Esse Taiti Interno não dá para a gente conversar aqui, mas você pode receber um apresentador de Taiti Interno 100% online, se você agendar, por exemplo, através do meu WhatsApp. Então, o Taiti Interno vai estar aqui embaixo, no meio da perna. Taiti Interno é fundamental, porque ele que vai acionar a mão do interior, se ela ainda tem um instituto, pode ser, ele vai potencializar essa vida. E, se você tem uma Taiti Interno, ou mais, então, já é mais necessário fazer o Taiti Interno para recuperar, a juventude interior, da vida interior, se não me engano, Taiti é vida, vida é energia, morro e vinho. Então, se a vida interior, ela está plena, a sua aparência, o corpo físico, vai ser plena, como uma criança, uma adolescente, um dos homens. que já começam a aparecer marcas, ou começam a perder consórcio, ou dificuldades, então, é porque, na hora do que você faz isso, você tem que comer uma coisa, um meio chato, força interna, começando com o Taiti Interno. Acho que dá para falar muitas coisas sobre o Taiti Interno, mas, como eu já falei em outros momentos, que nós temos quase 600 vídeos publicados, falando sobre o Taiti Interno, a força interna, as práticas, que é uma atividade da força interior, que está sendo desenvolvida, e essas são as práticas para você entender essa força interior. Já são quase 600 slides, 600 e 22 vídeos, para você conferir, tanto na atividade física, como na alimentação, na terapia, e tratamento. Ok? Então, começando, a gente vai, esse é quatro passos, muito simples, fácil de aprender, fácil de fazer, que o menino que você faz é garantir o seu dia e o seu futuro. Porque ele vai somando, as práticas que você vai fazendo, com as anteriores que você já fez. Você vai potencializando, então, ele se alto, potencializa, ele se alto, aprofunda, e você vai perguntando cada vez mais, em você mesmo, até você chegar no seu cérebro. Uma vez que o cérebro está pleno, aí começa o preenchimento, até aparecer aqui fora. Se melhorar muito, para aparecer aqui fora, é porque está fazendo um trabalho em feio, isso é muito grande, como é o meu caso. Então, as minhas práticas, elas estão trabalhando com muita intensidade, aqui dentro, para consertar tudo, para ser consertado, para aparecer aqui fora. Mas eu já estou contente com o meu resultado. Se bem que também eu estou animada, porque eu sei que eu posso bem mais do que eu estou hoje. Ok? TCI é a primeira prática. Qual é a segunda prática, depois do TCI? Taiti sentado. Então, eu vou mostrar para você só um pouquinho do Taiti sentado. que também já tem aqui no canal. É só você procurar lá e você vai encontrar com as duas coisas de um pouquinho de um passo a passo para ele sentado. Fica um pouco de hoje para você poder ficar no passo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ter que tentar. Eu acho que vai dar. Só um minutinho. Eu vou baixar um pouco aqui. Eu acho que dá, né? Então, Taiti sentado nos detentos lá. Sentado em cima dos estilos. Coluna certa. A vez que eu vou voltar no futuro da coluna. A perna não esticada. Daí, para o lado como uma barbadeira. Você tem duas palmas conversadas com uma roda. Porque aqui você pode mexer o seu. tá? Aí você pula. Pera. Deixado. Aí eu vou o lado puxo para o pulo. Lago, e calte, eu vou alargar e arco. Alonso. Chupiu os palcanhares e volta os palmeios para mim e vê se eu tenho um pouco com o palmeio. Alonso o lábrio e volta. Te viu. Lesteu. Volta. Abre. Cama. Volta. Volta. Queixo. Pica. Pesta no coelho. Voltou. Abrindo. Encaixou. Queixo alongado. Desceu. Voltou. Tá? Recolhe. Entra. Depois. Você vai tonificar. O saco. Doeira. E a perna. A perna. Ok? Então aqui você tem. Vou tentar. É muito importante. a pessoa não vai se deixando no hotel da rua faz como acorda de manhã porque é legal, você passou quase 8 horas no professor, parado fermentando lá dentro aí você acorda e fica quebrado você faz isso aí de sentar é muito rápido depois de um certo tempo de prática mesmo que você acorda travado não dá pra fazer nada você faz de um ar e um ar dois, no terceiro abril você volta à sua perfora natural cada vez que você faz você vai dando mais pressivo e mais rodado você vai dando um pouco mais forte você fica mais forte e você vai dar um pouco mais forte e você vai ter um cada vez mais protegido em torno de experimentos porque o olho é quente que está protegido qualquer atividade que você for fazer tem que fazer aquecimento tendo que quando você vai sair descansado você está fazendo através da própria prática ou atendimento mas o atendimento se mantém e se potencializa a cada dia de forma perfeita você vai estar descansado porque o seu corpo já passa o seu corpo fica aquecida o seu corpo fica aquecido no tempo todo porque a sua circulação é vital é vital porque a sua circulação é vital então seus tecidos são ligados e livres pela própria circulação fortalecida. Olha que legal, é um detox manual, profundo. Porque como é esse treinamento, o sangue é impedido a passar pelos ósseos. Ele tem que passar pelos ósseos. E quando ele passa pelos ósseos, há deusas de coróis, tá? Porque onde há o movimento, há energia. Então, já esteja lá, já esteja lá. E vida é direito, 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 direito. Então, olha que ele dá uma prática simples. Ele vai brincar no chão do seu quadro. Quanto tempo, 10 minutos ou 100 horas de vida. Conta muito, mas coloque o seu dia a dia. Então, primeiro exercício está interno. Segundo, está sentado. Terceiro, a meditação em pé, que é o jangjong, que eu vou mostrar para você. O jangjong. Então, eu vou ter que ficar um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, ou um pouquinho mais perto, tá? Então, o jangjong é assim. E eu vou ter que ficar em pé de modo como uma arma. Então, eu fico na minha verticalidade. Afasto o pé direito. Aliás, firmo no pé direito, afasto o esquerdo, a ladeira dos meus ombros. As articulações do corpo devem estar em uma curva-feira natural, inclusive as das mãos, tá? Solto, ó, abaixo dos ombros, solto. Depois, eu vou levantando os antebraços até os mamilos, onde o centro da palma devem ter uma conexão com os ombros. A distância entre as mãos, onde o centro da palma devem ter uma conexão com os ombros, e do mamilo até a Mó, um, solto. E fica assim. Olhar para dentro. Não vejo nada. Eu só sinto que eu sou uma bola de oito e oito e oito. Uma bola máxima de energia que frutua no seu ângulo de energia que é um céu. Leve, livre e chefe. Terminou? Inspira, traz uma bola bem forte aqui, né? A esquerda traz ela lá dentro. Desce ela, né? A... 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 A gente fala lá no mundo vivo. Uma vez que ela voltou da sua morada, aí eu passo as mãos, com a mão do corpo. Passo, dentro do seu leito, trás da esquerda. Entra em um dia. Ou seja, a gente vai ter uma esfera, né? Neologia. A meditação que eu falo é de viver. Esse... Esse... Esse criamento, né? Que a gente está fazendo, né? A mobilidade, né? Que é ó... A meditação no pé. Ela é muito importante. Sabe por quê? Porque quando você está aqui, você não está na inércia. Você está imóvel. Porque quando eu afasto os braços, eu estou em uma ação. Quando eu afasto os braços, eu nem estou em uma ação. E isso faz com que o corpo fique aberto. Eu abro aqui. Esse anel, né? No coração. Abro... Aquele alião, né? Do fato. Do pedido. E permito que a energia comece a circular livremente pelo corpo. Tá? Ela vai... Volta... Volta... Respira... Vai para a ordem. Vai para a macro-ordem. Então... Eu só tenho que deixar a natureza, a natureza e o seu cerveja. A natureza está muito aqui. A espada da gente, eu estou tentado. Olha que legal! Então, as energias que são latentes dentro do corpo, elas vão ser liberadas, e uma vez liberadas, elas vão participar dentro do corpo. Então, olha que legal que isso, porque a energia não está em você, ela precisa sair do universo. Como que você vai viver, eu vou fazer muito a vida. E aí os seus ossos vão virar asas, porque essa postura vai pegando o ti e vai trazendo luz para o centro, e do centro para fora. Então, aos poucos, você vai virando asas. Os ossos viram asas, mas a musculatura é reduzida ao rodão. Confira por fora, asas por dentro, tá? Confira por fora, asas por dentro. Então, essa é a força que impera asas, mas a alma, xinga. A arte flexível, porque é bastante flexível. E trabalha com o ligamento. Os ligamentos também tem a ver com a flexibilidade. Então, observa que os ferinos, principalmente o tigre, que é uma boa referência, que é uma boa referência. Os ferinos são pulos ligamentos, eles são alongados, né? São muito flexíveis. Eles quase não têm luz, mas vai ver uma patada deles. E ele é um animal flexível, que é diferente do boi. O que o boi é um animal que tem força de tração muscular, né? Tração. Então, a força dele é de tração. Ele cura a força muscular. Agora, ele sempre tem a força da flexibilidade, da atividade. A arte marcial, xinga, ou se interna, ele já trabalha a flexibilidade. E eu, pessoalmente, eu considero já uma arte muito feminina. Porque a mulher, ela é feminina por natureza, né? Por natureza, ela é flexibilidade. Então, ela tem, já naturalmente, um biotígio muito favorável para a prática do Neijá. E tudo sobre isso é muito importante, tá? E para construir, então, você pode fazer o Taiti, né? Taiti Chuan, que é colocar tudo que você conquistou nas práticas anteriores em modo ativado para potencializar a sua ação. E para você conseguir isso, né? Que a energia obedeça a sua alimentação, potencializando qualquer ação que você queira fazer. Quando você abre um carro, levar uma criança no parque, preparar um alimento. Tudo isso, né? Precisa de vitalidade. Para você fazer, curtir muito, bastante alegria e felicidade, né? E onde vem essa alegria e felicidade, essa motivação toda? Da energia interior. E a criança, quando a gente volta a ser criança, mas voltar a ser criança, não significa ser infantil. Mas tem aquela alegria, aquele ânimo, aquela vitalidade para viver. Mesmo você que gosta de tudo, está animado de qualquer coisa. Ah, vamos até o portão? Não, eu sei que legal, né? E se você já perdeu esse ânimo, então vai ter a sua criança também, né? Já está indo embora. Mas dá para ver que será. Faz esse programa, né? Que é excelente para depois dos quarenta. E se viver antes, melhor ainda. Quando chegar a quarenta, você vai estar muito melhor. E eu vou fazer só uma vez. Se você está chegando aos quarenta e está se sentindo que está perdendo, Se você está se sentindo que está perdendo, Se você já não fez mais um movimento, Isso não é importante para os quarenta. É porque você está desgotando. No sentido de que, no tempo que você vive antes, Você consumiu muita energia, mas não repouça. Provavelmente deve ter feito alguns abusos, né? Na alimentação, que machucou o seu corpo ainda mais. Porque o corpo, para corrigir o estrago de uma alimentação ruim, Ele acaba consumindo muita energia. Se você está chegando aos quarenta anos e fala, Ai, mas estou muito velho, né? Porque você tem que pegar outras coisas. Se você não tem que entender o que é que é que é que é. Você já se sente mais tampado. Já o corpo não está com tanta agilidade. Isso não é porque você está chegando nos 40 anos, e sim porque até essa idade você não cuidou do seu corpo, só o jeito, né? Mas se você fizer esse programa, você recupera e larga na frente, ok? Então, eu vou fazer um momento pra ti, e aí deixa eu esconder o meu corpo, ok? Então, eu vou fazer um momento pra ti, e aí deixa eu esconder o meu corpo, ok? E aí 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 Amém. 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 Então, é isso aí. Espero que tenha gostado do nosso programa, né? Para o maior 40. E você pode deixar o seu like, fazer o seu comentário, dúvidas, perguntas. Inscreva-se no canal. Acione o sininho para ser avisado e lembrado que nós estamos online, ok? Ou que tenha conteúdo novo publicado. Eu tenho certeza que vai saber diferente na sua vida. Porque sempre falamos alguma coisa que não está no campo da visão. Então, a proposta do vídeo do Gai é abrir consciência e colocar luz no ponto certo da visão. Onde nós não estamos nem olhando. Porque ali estão os diamantes mais preciosos. Então, é isso. Mas também. Vamos lá. 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 Obrigado.